Oi, Pris! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que neste canal sai vídeo toda quarta e sexta, às 18 horas! Seguinte, antes de mais nada, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha esse e outros vídeos com a galera, maratone os vídeos do canal, me acompanhe também nas redes sociais que estão postando aqui na tela pra vocês, um giro aí das redes sociais, hein? E talvez um desabafo meu aí no Twitter, depende, não sei o que eu andei postando essa semana. Não lembro que eu não sei nem o que comi ontem, entendeu? Ih, a câmera eu acho que tá... Promessa é dívida, né? Não abri o closet. Não abri. E hoje é dia do quê? Tour pelo closet! Quanto vale? O que eu tenho? Algo importante? Algo caro? Algo raro? Talvez uma pokebola? Um pokémon? Talvez esconda um bebê? Uma galinha de capoeira? Quatro crianças? Talvez tenha jiqueia aqui dentro? Eu não sei! Em primeira mão, primeiramente, né? Onde acende a luz do closet é aqui do lado, que deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ao tour. Bom, vamos começar, obviamente, de trás pra frente, né? Começar do Fundolas, né? Do Fundolas, né? Seguinte, primeira pessoa que eu tenho que agradecer é a equipe da Raquelzinha, gente. As meninas da organização, os personagens organizadores que organizaram esse closet inteiro. Inteiro, inteiro. Nem eu sabia que eu tinha tanta coisa e nem eu sabia que era possível organizar do jeito que elas organizaram. O que a gente acha que organizar é fácil? Ah, é só guardar. Não só guardar não, amor. Isso é toda uma separação de cores. O que pode estar pendurado, o que não pode, o que não tem que estar na gaveta, o que não tem que estar na gaveta. E assim vai. Vamos começar pra vocês entenderem um pouco do que eu tenho e o que eu não tenho. Eu vou mostrando também. Eu sei que vocês adoram saber as peças que são de um pouco mais de relevância. Não vou falar preços. Quer saber preço? Vai lá no Google e tenta pesquisar porque eu não vou falar valores não. Não vou me comprometer aqui. Declaro meu posto de renda depois. Não, mole. Aqui estão todas as minhas calças, né? Elas separaram por jeans, por linho, calça de xadrez e tem moletom no fundo aqui também. Até o final, arara. Aqui estão todas as minhas calças. Pode ver que jeans, eu gosto talvez um pouco da paleta do mesmo tom, né? Pode ver que aqui é 50 calças da mesma cor. Aí depois que mais 50 é da mesma cor. Uma escura só pra dar um, né? Um gingado. Aí vem essas aqui que são as clarinhas rasgadas e elas separam, tá? Por que essa aqui não tá junto com essa que é a mesma cor? Porque essas são rasgadas. Aí elas separam. Aqui é uma bolsa, né, minha, da Louis Vuitton, que é uma bolsa carteiro minha. Aqui são caixas. Isso aqui é decorativo, tá, gente? Isso aqui é caixa de tênis que estão aqui na frente, que eu vou mostrar pra vocês depois. Só que as caixas elas usam pra decorar o closet. Deste lado. Temos as minhas jaquetas, né? Então aqui a gente tem jaqueta e camisa. Isso aqui você olha e fala, ai, é uma camisa simples, né? De coqueiros. É uma camisa da Yves Saint Laurent. Eu comprei pra passar o ano novo com a família da Boca Rosa. Inclusive tem foto no meu Instagram aqui. Edição deles de verão. Tudo em uns canudos, etiquetinha, ó. Minhas peças favoritas aqui dessas jaquetas é essa. Essa jaqueta é da Zara também, o amo de paixão. Que ela é toda pichada, vibes e tal, você tá vendo? E ela já veio assim. Comprei na promoção, inclusive, viu, gente? Zara quando tá na promoção é tudo em uns canudos. E aqui também tem alguns dos meus conjuntos que eu uso muito. Tipo, esse da Guess eu uso bastante. Ele é a jaqueta com a calça. Tanto é que as meninas penduraram tudo juntinho pra facilitar a minha vida, tá vendo? Aqui é a calça do conjunto. Já devem ter me visto bastante no Instagram. Corta-vento. Aqui é a jaqueta que eu uso com essa calça que tá aqui na frente. Esse aqui é um conjunto que é com shorts. Corta-vento. Essa jaqueta aqui colorida que eu uso pra fazer foto, já me viram? Laranja pra foto. Essa aqui eu usei pra gravar um story hoje, inclusive, do verificado do PP no Instagram. Inclusive, meu filho verificado, que orgulho. Aqui tem o moletom, né? Que são jogos da coleção da GK. Que eu uso bastante também no dia a dia. Tipo, look de aeroporto e tal. Pras gavetas. Aqui elas separaram meus shorts jeans e shorts de linho e tal. Esses outros tipos de tecido que é jeans sem ser jeans, né? Gente, shorts jeans eu não tenho frescura com marca. Tipo, tem Zara, mas tem Riachuelo, tem Renner. Tipo assim, shorts... Eu vou na loja, eu gostei, eu amei, eu comprei. Shorts de água. Tudo separadinho. E meus shorts de água dá pra ver que eu sou toda uma sátira, né? É banana, é âncora, é tubarão, é florzinha, é tie-dye, é bolinha. Todo um negócio. Aqui a gente tem shorts de moletom, né? Aí tem shorts da Dida, shorts da Zara. Esse aqui é do Extra, inclusive, eu amo esses shorts. Zara também, tem da Bal, enfim, shortinhos. Esse aqui é da Abercrombie, que eu comprei quando eu morava fora ainda, eu amo shorts de frutinha. Essa é a última gaveta. Agora tá vazio, mas aqui é a gaveta de calcinha da Carol. A Carol tem uma gaveta na minha casa, eu acho um afronte, mas tudo bem. Deste lado agora. Aqui ficam os meus bonés organizados, né? Esse é o boné que vocês me veem mais usar. Mas eu tenho mais bonés que podem ver que eu realmente não uso. É que esse aqui é o que eu sinto que fica melhor na minha cabeça, por isso vocês me veem sempre com ele. Mas eu tenho todos esses aqui, fora os que eu dei, né? Eu dei mais de 20 bonés que eu tinha. Aqui estão algumas das minhas bolsas. Outras estão emprestadas com Higueira, né? Higueira, que não me devolveu. Engraçado, né, Higueira? Dando close com as bolsinhas. Aí aqui tem uma bolsa minha da Gucci. Uma das primeiras que eu comprei, inclusive. Essa aqui é uma bolsa da Todds, preta. Uma das últimas que eu comprei, inclusive. Saiu até na Gossip no Insta, que a Gossip não deixa passar nada, né? Que é uma bolsa carteira. Então ela é bem prática, que eu não preciso levar nem carteira. Eu carrego tudo aqui dentro sem carregar carteira. Cabe celular, cabe tudo, ó. Cabe pra vocês verem. Já vem com a alça, tá vendo? Então põe os cartões aqui, dinheiro. Cabe meus dois celulares aqui dentro. E não preciso nem levar carteira, só pôr tudo aqui dentro. Preço, se quiser saber, vocês vão ter que lutar no Google. Essa é a minha parada que vocês me veem usar bastante. A alça dela grande tá aqui dentro, que as meninas guardam, tá vendo? Pra fazer volume e a bolsa não perder o formato. Mas ela também dá pra usar com alcinha de assim. É que eu não uso. Meus perfumes, né? Que vocês sempre me perguntam. Vocês veem no story. Isso aqui é tudo perfume que eu tenho. A gente contou ontem. Eu acho que tem 37 ao total. Mas tem de tudo. De todos que eu tenho, eu acho que os meus assim, favoritos do coração. Esse John Maloney preto, eu amo de paixão. Esse Prada que eu falo que é meu perfume de fechar negócios. Falo que é o perfume que eu vou passar pra fazer sucesso, tal. Aí eu tenho esse Gucci dourado que tá ali atrás, que é meu perfume da vida. Foi um dos primeiros que eu comprei, que era essa versão de frasco. Então pode ver que tá até acabando. Eu fico guardando que não fabrica mais esse. E aí fizeram aquele novo, aquela releitura. E tem esse que eu ganhei da Boca Rosa. Que é o Jean Paul Gaultier. Que eu também tinha ganhado e comprei um outro. Porque esse perfume lembrou muito dela. Que ela me deu quando a gente trabalhava junto. Aqui a gente tem a minha pochete da Louis Vuitton. Né? Que é uma das outras bolsas que eu tenho. Temos uma bolsa da Balenciaga aqui dentro. Sim, tem uma... É que assim, gente. Talvez que eu falo que aqui tem uma bolsa, as pessoas tiram, dão risada da minha cara. Mas é uma bolsa que aqui só tem quem tem. Sou eu e o Pedro Sampaio. Mas isso aqui é uma bolsa. É uma bolsa. E aí que você põe os cartões, né? Pra você sair, documento e acabou. Mas isso aqui é uma bolsa da Balenciaga. Básica. Pra você ir pra uma festinha. Tipo assim, ai, tem o baile do Denis. Não quero perder nada. Celular e essa bolsinha aqui. Aqui tem minha outra Prada, né? Que é a carteira que vocês sempre veem eu usando. Mais pra cima tem umas outras caixas decorativas e tals. E agora os meus tênis, né? Gente, eu tenho bastante tênis. E pior que nem eu tinha noção que eu tinha essa quantidade de tênis. Porque... Tava tudo guardado no armário. E eu não tava usando metade porque eu não sabia. Aqui em cima estão os All Stars, que eu uso muito pra tirar foto. Que são uns coloridinhos, tá vendo? Então tem rosa. Tem rosa. Olha o Doutor. Tem azul. Aqui é o rosa. É. Tem rosa. Tem esse vermelho de plataforma que eu comprei pra fazer foto que fica muito Tumblr. Eu tenho minha coleção de Isis. Eu tenho cinco Isis. Um tá no meu pé, como vocês podem estar vendo. Aí eu tenho esse aqui, que é o refletivo. Com flash ele fica brilhando. Eu tenho o Butter, que é Butter é manteiga em inglês pra quem não sabe. Eu tenho o Zebra, que é um dos mais raros da coleção. E tenho o Cinza. Tem o Jordan também, né? Que todo bom influenciador tem que ter um Jordan, só que o meu é o cano baixo. Não curto muito. Tipo assim, eu acho lindo o cano alto, mas eu não curto muito o tênis cano alto. Exceção o Balenciaga ou o Zara. Eu tenho o Zara até. O meu Balenciaga estragou. Tá vendo? Amo, acho mega confortável. Parece uma meia, sabe? Prático pra usar no dia a dia. Só pôr o pé e ir embora. Tênis assim, diferente, sem saber. Esse aqui foi o Yves Saint Laurent, que eu usei no ano novo. Com a camisa, igual eu falei pra vocês. Esse tênis é da Yves Saint Laurent. De brilho, que eu usei no ano novozinho. Temos esse da Gucci, que muita gente não gosta. A Jasmine odeia eu com esse sapato, porque ela fala que eu tô com uma chinchila no pé. Mas eu adoro. Ele imita pelinho. Ele não é tipo de verdade de bicho. Ele é pelinho sintético. Mas eu adoro, porque ele é diferentão. Os sapatos são diferentes. Esse eu ganhei da GK esse ano de aniversário. Ele é tipo um all-star da Gucci, tá vendo? Eu acho ele maravilhoso. E ele é super confortável, agora que eu lacei eu também. Esse aqui, eu acho que foi o que eu comprei, que eu paguei mais caro, que é o Louis Vuitton. Muito confortável. Todo trabalhadinho, tá vendo? No couro, tem os detalhes na lateral. Ele tem um courinho aqui dentro. Tem tudo, tem até número de sério, sapato. Tem todo um negócio, né? Ah, esse aqui é lindo. Ele é uma edição de desfile da Gucci. Esse aqui, o boutique, ele é uma edição de desfile da Gucci. Esse foi o primeiro que eu tive de sapato de grife, que eu acho que ele me deu. Pode ver que ele já tá bem surradinho, precisando lavar, inclusive. Que é o Dolce & Gabbana, bordado com ouro 24 quilates. Daquele eu já usei bastante, ó. Tô precisando até lavar, inclusive. Aqui são meus óculos de sol, que eu tenho que mostrar pra vocês. Eu tenho dois Versace. Um tá na minha bolsa, então já não tá aqui realmente. Mas é um formato de gatinho. Eu tenho um Versace quadrado, que é esse aqui, tá vendo? Porque ele é todo quadradão e tal. E tem o meu Louis Vuitton, que vocês me veem usar bastante. As caixas estão aqui, tá vendo? O decorativo dos óculos. E as caixinhas que realmente tem que guardar pra não estragar, estão aqui. Tem esse high-band também, que eu amo. Tem chili beans, que eu uso pra gravar vídeo, fazendo uma vibe intelectual. Pra gravar TikTok e tal, só ter personagens, né? Esse aqui é o Louis Vuitton que vocês me veem usar, que eu comprei. Uma cara de artista, sabe? Ele imprime essa imagem. Tem que ser presença. Esse aqui ele imprime essa imagem, mas pode estar acabado, amor. Sem maquiagem. Esse óculos, ele faz você ter aquela imagem de que o dia tá lindo. Vai ser um dia de sol. Minhas camisetas, né? Pode ver que é um armário não é muito monocromático. Então tem muito branco, muito preto, um pouquinho de cinza e azul. Essa aqui é a minha camiseta. Eu acho que é a única camiseta de grife que eu tenho. Ih, eu acho que alguém manchou a minha camiseta. Eu espero que eu esteja muito errado, hein? É da Burberry. Eu comprei pro meu aniversário, que foi uma festa que eu fiz. Exterior de São Paulo. Isso na época que ainda podia festa, né? Tem um vídeo no meu GTV, se não me engano, que eu convidei os influenciadores a alugar uma mansão e tal. É a única camisa que eu comprei da Burberry. Comprei junto com a bolsa da Gucci, inclusive. Tô um pouco chateado que eu não tinha reparado que tinha algumas manchas. Espero que seja do transporte de lavar, tá novo. Aqui, gente, são as gavetas que a gente chama de gavetas de não importantes. Cuecas, né? Todo mundo tem que ter cueca. Máscara. Pijama. Camiseta e blusas de frio de ficar em casa. Moletom de ficar em casa. Que são da Tommy. Sim, mas é os que eu uso pra ficar em casa. Enfim, esse é o tour pelo meu closet. Pode ver que eu tenho um pouco de toque só organizando tudo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!